O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões de reais via PIX só este ano. As movimentações estão num relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, órgão de combate à lavagem de dinheiro. Segundo o relatório do COAF, entre 1º de janeiro e 4º de julho deste ano, Jair Bolsonaro recebeu 17 milhões e 200 mil reais via PIX. Foram mais de 769 mil movimentações. O órgão federal afirma que essas transações consideradas atípicas podem ter relação com a campanha de doações organizada por apoiadores para pagar multas do ex-presidente com a Justiça, como a que recebeu por circular pelas ruas de São Paulo sem máscara durante a pandemia de Covid-19. Por essas infrações, no início do ano, a Justiça Paulista determinou o bloqueio de 87 mil reais das contas do ex-mandatário. A chave PIX de Bolsonaro foi divulgada nas redes sociais por ex-ministros do governo dele e parlamentares do PL para impulsionar uma campanha de arrecadação para o pagamento de multas. Os 17 milhões arrecadados pelo ex-presidente no PIX equivalem a oito vezes o que ele diz ter acumulado em toda a vida, ao declarar 2 milhões e 300 mil reais em bens ao Tribunal Superior Eleitoral na última eleição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL